Progzão top aqui pro canal, beleza? Ó Aí é doido, hein? O clima tá no meio ainda? É doido Ó O cara é doido, hein? O cara é doido, véi É doido, eu queria ir atrás agora pra ver, bicho Vai dar uma merda, tá? Vai dar uma merda da porra, véi Ok